Olá família, paz e luz, você se lembra que no dia do desaparecimento a vítima estava brincando com uma colega nas proximidades de casa? Você se lembra que muito se comentou a respeito do pai dessa colega? Então, ele se pronunciou pela primeira vez, é o que você confere agora, mas antes se inscreva aqui no nosso canal. Seu Paulo, pai da colega da vítima que brincava com ela no dia do desaparecimento, conforme as imagens que estão aparecendo no vídeo, se pronunciou pela primeira vez para a equipe da TV Arapuã. Ele disse que tem sofrido bastante pressão, mas entende que é uma situação muito complicada. Entretanto, não tem nada a esconder e já prestou vários depoimentos e está à disposição da polícia desde o dia do desaparecimento. Seu Paulo disse que só sabe que elas estavam brincando ao lado da casa, mas depois não viu mais a vítima. Seu Paulo é filho do dono da casa onde a família da vítima morava e foi despejada. Já ultrapassamos a marca de 56 dias do desaparecimento no distrito de Roma, em Bananeiras, no Brejo Paraibano. E até o momento, a polícia não tem nenhum vestígio do paradeiro da vítima. Mais informações a qualquer momento aqui no blog da cidade.